Beleza, senhoras conselheiras. Acho que já temos quórum. Oito, não é? Podemos, então, começar essa sessão. Até porque temos uma pauta bastante vigorosa, né? Sempre. Eu não sei porque é a primeira vez que eu estou fazendo, presidindo aqui a sessão do Conselho Nacional. Então, realmente, não estou ainda acostumada com a pauta. Mas a pauta é grande, e como já temos quórum, acho que podemos começar. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar a todas e a todos, dizer da minha satisfação de estar embora, num momento de substituição do doutor Roberto Gurgel, presidindo este Conselho, que considero da maior importância para a transparência da atuação do Ministério Público brasileiro, dizer que o doutor Roberto Gurgel, como todos sabem, já foi sabatinado, já foi nomeado, estamos apenas aguardando a sua posse. Então, provavelmente, na próxima sessão, as senhoras e os senhores já contarão novamente com a presença dele. Gostaria, como disse, de saudar a todas e a todos, conselheiros, bem como a todas e a todos os demais presentes nessa sessão. Segundo me foi explicado, tem preferência na pauta, os processos com sustentação oral. Inicialmente, temos os itens adiados, e, antes disso, eu acho que a ata. Bom, a ata já foi distribuída a todos, e, seguindo o que normalmente ocorre nas sessões do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e me parece que seja o que ocorre aqui também, se houver alguma retificação a ser feita, no final da sessão poderá, então, ser levantada. Foram adiados os itens 4, 12, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 35, 38, 39, 40, 42, 47, 58 e 59. E foram retirados de pauta os itens 36, 53, 60 e 66, permanecendo, portanto, os demais. E foram retirados de pauta os itens 36, e foram retirados de pauta os itens 36, e foram retirados de pauta os itens 36, A CIDADE NO BRASIL